Meu nome é Eduardo Cobra, eu sou da cidade de São Paulo, do Brasil, e eu estou trabalhando com arte de rua há 35 anos, comecei em 1987. Para mim, primeiro que é um privilégio, uma honra poder ter o meu primeiro trabalho na Bélgica, acontecer aqui em Munz, muito bacana, é um espaço muito interessante, muito privilegiado, é um contraste também com a história e uma arte super contemporânea como é a arte do street art. Então, o meu trabalho está sempre conectado a algumas mensagens, como paz, tolerância, respeito, história, memória, coexistência, união dos povos, tem várias mensagens através da minha obra. E essa obra, o nome dela é Torre do Saber, eu fiz uma conexão com essa torre super famosa, super histórica, lindíssima, e a questão dos universitários aqui na cidade, pelo que eu entendi, tem mais de seis universidades, pelo que me parece, e eu fiz aí uma menina que está voando ao entorno dessa torre com o livro, fazendo uma conexão com a história e com essa questão também das universidades. Olha, é... Parabenizar a organização do festival, porque ele está muito bem feito, muito bem estruturado, nós somos muito bem recepcionados, tem artistas de altíssima qualidade, e é uma celebração da arte, é uma questão também envolvida com respeito, com tolerância, com a união, fazendo essa conexão entre artistas de várias partes do mundo, fazendo de Munz uma das principais cidades do mundo em relação à arte pública e street art.